O cantor Nego do Borel tem perda lamentável e foto emociona. A doença causada pelo novo Covid-19, o coronavírus, vem causando muitas mortes em todo o Brasil. E com isso, muitos famosos vêm perdendo seus familiares, como aconteceu com o cantor Nego do Borel. Em uma de suas redes sociais, de forma bastante emocionante, Nego do Borel lamentou o falecimento do seu familiar para a doença Covid-19. E ele disse o seguinte, meu Deus, o coronavírus acabou de levar meu tio. Assim ele postou. Em uma última foto tirada com o tio João, Nego do Borel postou um texto bastante emocionante e fez uma homenagem linda ao tio dele. Então é isso, pessoal, que o canal hoje traz aqui pra vocês, tá? Comentem aí palavras de conforto pro Nego do Borel. Deixem o like de vocês e até a próxima notícia.